Só pra vocês entenderem, eu persegui eles o lago inteiro, não tinha como eles fugirem do lago, eles estavam realmente sem saída, e aí eu parei pra trocar uma ideia, que eu falei, vai ficar invadindo minha casa, não sei o que, não sei o que. Então, é isso aí, só pra vocês entenderem. Já persegui eles pra caralho, tava eu e ele já cansado de tanto correr de jet. E é muito perigoso correr de jet skin à noite. Então, invadindo sim. Vocês foram fazer ideia. Invadindo sim. Então, invadindo sim, irmão, e aí? Qual que é o seu bagulho? Qual que é o seu planeta? Qual que é o seu plano com nós aí? Você quer fazer o mapa mais aí, tio? Você quer fazer o mapa mais? Ué, 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 como assim? Mentira, mano. Vem, vó, 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 vó. Vai, embassar, ó, embassar. Agora vamos ver o ponto de isso, vai. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Não, galera, nada beleza. Porque eu fui furtado, roubaram meu jet ski ontem, de madrugada, aqui no lago. Mano, eu tô muito tranquilo, muito sossegado, porque meu jet ski é diferente de todo jet ski, eu acho que do Brasil. Meu jet ski tem rastreador. E é o seguinte, vocês podem ver, mano, que a carretinha até do meu jet ski tá aqui, tá vazia. Realmente levaram meu jet ski. Eu não sei, eu fiquei, mano, controlando ele de noite, acabei dormindo, mas eu tava pegando a posição dele e eu já tenho mais ou menos a localização onde meu jet se encontra. Marcio. Lembrando que não é furto, é roubo. Por quê? Porque tomaram de você. É. Então é roubo, não é furto. Mas eu tenho certeza que quem roubou foram meus próprios amigos, né? Amigo, hein? Amigo que bate em amigo. É, amigo, hein? Mano, deram dois socos na cara ontem. Amigo, hein? Foi ontem isso. Galera, é o seguinte, vocês querem o de paraquedas aqui no canal, não sabem o que tá acontecendo? Galera, tem esse container aqui na casa, esse container verde. E dentro dele tem meu carro secreto, que eu vou revelar esse carro secreto esse mês aqui no canal, ou fevereiro, ou abril, eu não sei ainda. E a galera tá invadindo meu container pra quê? Pra tentar mostrar o carro pra galera e fazer muitas visualizações no canal, ganhar inscrito com isso. E ontem, mano, eu e o Marcio, na verdade eu, né? Eu tive a brilhante ideia que deu muito ruim, que era o quê, mano? Eu falei, Marcio, você fica aqui, né? Tava em três também, né? O Léo ficou aqui e eu fiquei com o meu jet ski lá no lago, esperando os ladrões. Quando, de repente, os ladrões conseguiam fugir do jet ski, eu fui atrás deles. E aí, foi quando aconteceu isso aí, ó. Eu invadindo o senhor, mano, e aí? Qual que é o seu bagulho? Qual que é o seu plan, aí, tio? Qual que é o seu plano com nós, aí? Você quer fazer o mapa a nós, aí, tio? Você quer fazer o mapa a nós? Ué, 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 como assim? Mentira, mano. Porra, 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 porra. Vai embassar, ó. Embassar. Os caras levaram o meu jet ski, mano. Mas eu tô tranquilo, né, mano? Que é óbvio que é o Bruno, né, mano? É, eu já não sei. Bateu em você, né? Bateu agora. Tem que pelo menos dar uma advertência pra ele. É. Seis meses sem salário, né? O Bruno e o Thiago, mano. Tenho quase certeza. Então, bora, mano. Então, galera, bora. Eu já tô levando a minha carretinha, porque a gente tá indo pra recuperar o meu jet ski. Eu até falei pro Marcio, é, mano? Eu até falei pro Marcio que se eu ia fazer uma queixa de roubo, mas ele falou que não compensa. Por quê, mano? Se trata provavelmente de uma trollagem. E se eu fazer uma queixa de roubo e a polícia militar encontrar, além de eu, além de eu tá atrapalhando o serviço da polícia militar, que é pra tá fazendo algo sério e não tá envolvida com o trollagem dos outros, pode acabar ainda do meu jet ski ficando com sinistro de roubo. Sendo que foi um amigo meu que pegou. Eu tenho certeza que foi o Bruno e o Thiago. Mano, 98% de certeza. Então, não compensa, né? Abriu um... É, melhor a gente verificar. Se ver que não é e for uma coisa séria, a gente faz. É, eu tô já levando o Marcio, caso os caras estiverem lá. E é o seguinte, ó. Marcio, segura aqui pra mim. O que que tem no meu jet ski, mano? Tem um AirTag. Aliás, todos os meus carros têm esse AirTag, tá ligado? Que, mano, AirTag é o quê? É esse aí que tá aparecendo, ó. É esse... Esse botãozinho aí, tá ligado? Que... Esse é um GPS da... Da Apple, tá ligado? É muito bom. E aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, mano, dá pra ver certinho onde ele tá, velho. Pera aí. Tá buscando sinal, ó. Tá lá, jet ski, tá vendo? Tá vendo? Você vê aí? Pera aí, foca aqui, porque eu não pego, ó. Tá buscando sinal. Ó lá, ó. E aí, eu já tenho a localização mais ou menos exata, já já o AirTag tá me dando. Mas, parece que o jet ski hoje se moveu bastante pela manhã. Ó, tá buscando muito sinal. Mas, é, pelo que eu tô acompanhando, acompanhou ontem um pouco de noite, ele estava se movimentando ali pelo lavo ainda. Eles demoraram pra tirar o jet ski da água, pelo que eu vi. E também se movimentou, o jet ski se movimentou hoje à noite, já tava na estrada. Já. Só que, colocaram num lugar aqui, é que eu não sei se eu posso mostrar GPS, que é um lugar que nós já conhecemos. Enfim, eles levaram pra uma lenda minha. É, vocês vão ver. É, vocês vão ver. Eu não vou mostrar aqui, só não vou falar onde fica a lenda. Mas, enfim. A gente conhece esse lugar. O jet ski tá numa lenda minha, tipo isso, eu não entendo. Assim, nós temos que ver, né, mano, se não é uma armadilha pra nós. É, exatamente. Às vezes alguém que não seja ele, está fazendo a graça e falar, pra gente achar é isso mesmo, entendeu? É, ó, vou colocar aqui, reproduzir som, ó, vamos ver. Nossa, tem tudo. Então, mano, bora, é uma lenda minha, eu não vou mostrar aqui, ó. Ó, ó, Lucas, os caras vêm me ajudar, ó, onde tá? Rapaz, tá longe, hein? Não, parece que é longe, mas não é. Ó, você conhece? Ó, Angeline. Nossa, é longe pra caralho. Vambora, mano, só, só bora. Mano, eu não acredito, velho. O GPS tá dando muito aqui pra frente. É uma das nossas lendas. Ó, mostra a estrada de terra. Quem acompanha conhece. Minha cartinha tá pulando mais que tudo. Vamos colocar o Julinho lá atrás pra ir na cartinha? Aí, velho. Mano, estrada de terra. Assim, a gente vai analisar muito, tá ligado? O Marcio falou, dependendo do jeito que a gente encontrar o Jetski, pode ser duas coisas. Se ele tiver todo desmontado, ou se eles riscaram o chassi, eu não sei como que é isso. Aí a gente tem que chamar a polícia daí, galera. Porque daí forma crime. Caracteriza é crime. É, caracteriza é crime. Mas eu tô levando muito na esportiva. Pode ver que eu não tô bravo. Eu tô de boa, me deram dois socos na cara ontem. Eu tô suave. Eu também não tô bravo, tô de boa. Não tô bravo aí. É, mano, ó, mano. Aqui é, peado, que é. Aqui é onde tem, que é uma, é que, é que por aqui que tem uma lenda, mano. Vambora. Será que vocês estão dentro da lenda, velho? Só bora. Agora acompanhar, vamos descendo. E seja o que Deus quiser. Dura, mano, que o Léo, o Léo nem sabe. E o Léo não sabe, nem pode saber. Mas tava vindo na estrada de terra com a caminhonete dele. Mano, e outra? Na estrada de terra com o Rodão ainda, olha isso. Rodão, era o 22. Com a, com a, com a, com a Ivoque dele, mano. Porque a minha, a minha velar não tem rabicho. Só a do Léo. E a caminhonete, parece que os Elix estavam usando. Mano, esse caminhonete faz tempo que eu não vejo em casa, hein, mano. Então, mano, fodeu. Ó, só bora. O gente disse que tá dando aqui numa, ô, Marcio. Tá dando aqui? Não, pra esquerda aqui, ó. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. Não, tá dando aqui, ó. Ah, tá. Já até sei qual a lenda, mano. Ela mesmo. É. Não filmo muito aqui, não. Acho que aqui é a entrada de uma lenda. Se for pra cá... Ela ia aqui mesmo. É? É. Nossa, mano. Ó, viado, esse cara fodeu eu. Caralho, será que é a cabeça? Tá, o Jetsky tá falando que tá por aqui. Tem um mato aqui, acho que é melhor pra baixo aqui, ó. Ah, mentira, lá, ó. Não, ali, ó, o Jetsky ali, ó. Ó lá, ó. Ali, ó. Pera aí, pera aí. Deixa o Marcio. Marcio, pode ter alguém aqui com a gente, tá? Mano, o Jetsky tá no meio do mato mesmo. Eita, pô, o piloto aí. Nossa, eu testo mais, pô. Aonde chega a trollagem dos amigos, hein? Roubaram o meu Jetsky. E onde deixaram, mano? No meio do nada mesmo. Eu acho que o meu Jetsky tem airtag, velho. Caramba, velho. Olha, ele tá sem carretinha, sem nada ainda, tá? Nossa senhora. Ó, pra você ter noção, aqui é perigoso onde já tá, galera, ó. Fala aí, Marcio, aqui é mais ou menos aqui. Queima de arquivos, meu Deus, ó. É, aqui é... Aí, ó, dá uma ligada aí, ó. Bolsa velha. Ó, pedaço de coisa aqui, ó. Aqui é moco, aqui é tudo, Marcio. É, eles trouxeram o Jetsky ou de carretinha... Aí, jogaram no chão. Ou de caminhonete. Pode ter estragado tudo embaixo na hora de soltar. Deixa eu ver se deixaram alguma mensagem. Ó, pra provar pra vocês, não corta mais o vídeo, tá? Editor, ó, vou provar pra vocês. Onde é o rastreador? Olha aqui, ó. Ó, não corta esse vídeo, editor. Ó, esse aqui é o Orteg, galera. Nossa. Ó. É esse aqui, pai. Caralho. Levaram a chave, eu acho, hein? Nem a chave tá aí. Ah, mas chave é fácil de conseguir. Caralho, mano. Que bosta, hein? Foda, hein, cara. Brincadeira, se for zoeira, tem limite, né, mano? Se for zoeira, tem limite. No lugar desse. E, ó, louco pra acertar um toco, alguma coisa ali, ó. Dá uma olhada pra cá, hein? Mano, eu sei que tem iPhone. Muito importante ter AirTag, daí. Agora, vamos tentar tirar esse Jetsky daqui, velho. Caralho, eu pudei pra todo o meu Jetsky, velho. Lucas, não precisa ser aqui, o Jetsky aí. Bota no caminhonete daí, fica mais alto, senão vai abaixar. Pode vir, pode vir, Lucas. Vem, vem. Não, vai lá e joga um pouquinho aqui, ó. Pra cá, pra cá, ó. Aí. Aê, só vim. Vem reto. Mano, se o Léo descobrir que eu tô... Que o carro dele é aqui, ele me mata. Reto. Vem mais. Mais um pouquinho. Vai, vai. Pode vir. Vem. Pode vir, pode vir. Vem mais. Vem. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê. Agora vem pra cá, Lucas. Agora chegou a parte que a mãe chora e o filho não vem. Ué? Vai, um, dois, seis, velho. Peraí, que ele já vai entrar aqui, Ciro. Vai. Vai. Ah, filhas da puta. Peraí. Raiva. Peraí, deixa eu ver se... Peraí. Fica lá e vai rodando, puxando. Recuperamos. Que não, ladrão. Mano. Conseguimos recuperar. Agora a gente vai deixar certinho, porque... Ixi, Marcio. Tá bem? É, eu tô bem. Você viu o... Estragado. E olha aqui. Deixa eu filmar aqui. Graças a Deus. Eu quero agradecer que o meu jet ski tá inteiro. O Marcio tá falando aqui pra gente que quando os caras roubam, né, Marcio? O que que eles fazem? Vai depenar, né? Vai depenar, vai tirar, vai pegar, suprimir numeração de chassi, essas coisas. E aqui não fizeram nada, ó. E aqui não fizeram nada. É uma prolagem mesmo. Pode ser. Com certeza eles iam passar a locação do jet pra mim por algum dinheiro. Igual o e-mail que eles me mandaram. Eles pediram 30 mil reais pelo resgate do jet ski. Mas óbvio que eu não ia pagar isso, porque eles não sabiam que o jet ski tinha rastreador, né, mano? Esse rastreador salvou muito, mano. Então, véi, agora a outra missão difícil aqui é sair com esse jet ski aqui. É muito sai de terra. Pula muito. E ó, pra vocês terem noção de onde ele escondeu, eu falei realmente no meio do nada. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, montanha lá. Não é nada perto da cidade. Aqui a lenda, galera. É a lenda. É próxima ao corpo seco. Por isso que eu falei, ó, próxima a uma lenda. É próxima... Tecnicamente, ali, aqui, ó, é a mata do corpo seco, onde entra. E aí, pra trás, aí tudo é a mata do corpo seco. Que a gente vem aqui de madrugada gravar. Então, isso, mais uma vez, funda a principal suspeita, que é um amigo. Porque ninguém conhece esse lugar, a não ser a gente, tá ligado? Alguns youtubers podem até conhecer e tal, mas é mais a gente que da casa, tá ligado? Então, com certeza, é algum caçador de lenda também, tá ligado? Tenho certeza. Então, o Bruno e o Thiago, eles erraram em colocar o jet ski aqui. Porque eu tive mais certeza que é eles, mano. Agora, bora. Agora é o trampo aqui, né, mano? Só dando trabalho pra nós, né, Marcio? Então, mano, o moleque tá matando nós, hein? Se for eles, tão fodido, hein? Orelhas! Já vou avisando você, hein, Bruno e Thiago, que as grandes suspeitas aí, ó. Não abrem o olhinho, não. Beleza. Top. Então, bora? Ih! Tá soltando... Tá ficando relaxadinho aqui no meio do mato, hein? Vão embora, bora levar embora. Chama! Aqui não, filho! É nós! Acho que agora é pra sair daqui, Marcio, do céu. Desculpa, Léo. Beijo, Linho! Beijo, Linho! Nossa! Esperamos, moleque! Oi, aqui, mano. Não! Tá aí, ó. Jet ski. Aqui, ó. E agora? Cidadão de terra, hein, Marcio? Nossa senhora, cara. E aí? Acho melhor pela esquerda, né? Pela esquerda. Nossa, onde é esse plano? Pra cá, pra cá. É melhor pra cá, pra direita? Pra direita. É, pra direita, é. Se o bidono ali vai ser ruim, né? Eu acho que é melhor pra direita. Ô, ele tá pulando muito, mano. Ele tá sem fita, porque nós não veio preparar também. Nós nem sabia se não ia conseguir recuperar o bagulho, mas conseguimos, mano. Os caras pediam 30 mil reais de resgate, não conseguiram nenhum real, ainda peguei mil juros aqui de volta. Vai de volta, vai um sobe de boinha que vai dar bom, mano. Nossa, tô feliz, hein, mano? Não, vai pegar, viu, Renato? A gente tem que bolar um plano mais audaz. Não, todos os meus planos estão dando errado. Fala um plano, o plano, mano. Não, a gente tem que bolar um plano. Fazer, tipo, que nem caçada mesmo. Uma armadilha real pra poder pegar. Porque, assim, as armadilhas que a gente tá armando, a gente tá deixando ponto de fuga pra eles. Entendeu? Igual, assim, a do jet ski, a ideia, a princípio, foi boa. Mas depois nós vimos que foi fraca, né? Porque você foi sozinho contra a dois, já é tudo contra o protocolo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que bolar alguma coisa agora pra que a gente esteja de maior número ou que tiver eles num ambiente que eles não tem pra onde escapar. Só escaparam onde que nem tava o menor número mesmo, foi isso? Aí, assim, a gente bolar um negócio pra não ter pra onde escapar, mano. Se não tiver pra onde escapar, nós vamos pegar. Na força nós ganha. Pode parar. Sempre. Fechou. Então é isso, galera. Bora agora voltar. Me chama, moleque. Ah, melhor ainda, tá? Vai num lugar lá onde os meninos estão jogando bola. É. É. Os meninos estão todos jogando bola essa hora, mano. Vai lá, eu vou esfregar na cara que eu recuperei o jet. Bora. Ó, chegamos aqui no futebol. Estamos aqui. Deixa eu ver. É, ô, Renato, só tem uma coisa pra te dizer, viu? O carro do Boto tá bem sujinho. É mesmo? É mesmo. Ô, Bruno! Ó, olha aqui. É verdade, hein? Ó. Nossa, tá mesmo. Ó o carro do Boto. Será que o Boto tá ajudando eles? Ó, olha isso aqui. É. Mas como é que deu pra puxar? Não sei. O Bruno não tá aqui também. O Léo... Ai, o Léo tá ali também. Eu vou chegar pra mim, galera. O Bruno não tá aqui. Que estranho, né? O Bruno não veio? Que estranho, né? É, e o Boto eu acho que não é porque não tem rabicho. É, o Boto não é, ó. Não tem rabicho. Ah, é verdade, tá? Se safou. Então agora vamos jogar um futebol. Vamos conseguir recuperar o jet. Valeu, Márcio. Valeu, mano. Obrigado. Temos junto. Valeu demais, mano. Obrigado. E é isso. Agora, fica esperto aí. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Eu tava nem preocupado. Tudo meus bagulho aqui, ó. Rastreador e blindado por Deus. Por Deus. Por todos, mano. Por todos. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Pô, cadê minha chuteira? Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto